Aleluia em teu coração, nesta noite da honra e glória de Jesus, a estrela daqui é Ele. Aleluia! Ele é fiel! Ele é grande! Ele é poderoso! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O vento sopra, e me dá dança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Aleluia! O vento sopra, e me dá dança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Aleluia! Jesus está, no meu barco, pra mim estou, correr, a luta é grande, mas vem o maior, é o seu poder. Aleluia! As ondas se levantaram, mas não conseguem me derrubar, porque Jesus, o meu barco, sempre está. Aleluia! 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 Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. Aleluia, meu Deus! Já tu, Jesus, está me correndo e desolvendo com essa revolta, mas na noite, porque tu és o grande Deus que pode perder as coisas. O caminho é finalzinho e longo, mas eu não vou jamais, jamais parar. Eu sei que em breve a minha vitória virá. Deus me prometeu e eu sei que só Ele pode dar. E é por isso que é Jesus que eu confiar. O vento sopra, vem me balançar pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. O vento sopra, vem me balançar pra lá e pra cá.